Bom dia, daremos início à segunda sessão pública ordinária de distribuição de processos 2024, com sorteio sinalizado de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Temos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1, processo 48.500.005114.2016-15, recurso administrativo interposto pela Alopar Investimento SA, em fase do despacho 4.163-2023, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações dos Serviços de Energia Elétrica, SCE. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Chilli. Item 2, processo 48.500.006-56-2022-31 e outros. Recurso Administrativo interposto pela Brasil Biofios Pará 2 SA, em fase dos despachos 4.706 e 4.709-2023, emitidos pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações do Serviço de Energia Elétrica, SCE, e pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações do Serviço de Energia Elétrica, SFT. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 3, processo 48.500.004295-20201, recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras, SCE, Eletrobras, em fase dos despachos nº 5.057-2023, emitido pela Superintendência de Fiscalização de Fiscalização Econômica e Financeira e de Mercado, SFF. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4, processo 48.500.0024-81-202035, recurso administrativo interposto pela Belo Monte, transmissora de energia SPSA, em fase dos despachos nº 1.331-2022, emitido pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, atual Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica, SFT. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 5, processo 48.500.0011-74-2023-80, recurso administrativo interposto pelo menos deposto pela Equatorial Energia Goiás, em fase dos despachos nº 3.926-2023, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 6, processo 48.500.006-249-2023-19, recurso administrativo interposto pelo município de Vazia Alegre, no Estado do Ceará, em fase de decisão emitida pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, Arce. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 7, processo 48.500.0090-83-2022-10, recurso administrativo interposto pela Clínica Médica e Nefrológica da Lapa, LTDA, em fase de decisão da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Estado de São Paulo, Arcesp. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 8, o diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não basado ao sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização Anel nº 1. Item 8, processo 48.500.0033-50-2023-18, pedidos de reconsideração interposto pela CPFL Peratininga, CPFL Paulista e pela RGE Sul, distribuidor de energia S.A., em fase do despacho número 4.758-2023. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 9, o diretor Elvio Neves Guerra não passa para o sorteio do item 9, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização Anel nº 1. Item 9, processo 48.500.002-86-2015-11, pedido de reconsideração interposto pela UEG, Aralcária, LTDA, em fase do despacho número 4.549-2023. Mais um sorteio. Diretor Ricardo. Item 10, o diretor Fernando Luiz Mosa Ferreira da Silva não passa para o sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização Anel nº 1. Item 10, processo 48.500.004-33-2017-15 e 4.668-2015-14, pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Oeste de Canoas, Petróleo e Gás, LTDA, em fase do despacho número 4.559-2023. Diretor, é ouviu. Item 11, diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não passa para o sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização Anel nº 1. Item 11, processo 48.500.004-168-2023-84, pedido de reconsideração interposto pela Eletrobras nuclear, termonuclear, perdão, SA, eletronuclear, em fase da resolução homologatória nº 3.299-2023. Diretor, Ricardo. Item 12, salário de servidor conexão ao processo nº 48.500.004-999-2015 e 4.6. O sorteio do diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 35ª sessão ordinária de distribuição de sucesso de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização Anel nº 18. Item 12, processo 48.500.004-999-2015 e 4.6. Requerimento administrativo patrulhado pela empresa Luz e Força Santa Maria S.A., com vista ao reconhecimento de sobrecontratação involuntária de energia elétrica no ano de 2016. item 13, processo 48.500.004-7-05-2092, transferência das concessões das pequenas centrais hidrelétricas Rio de Pedras, São Bernardo, Salto Voltão, Salto do Passo Velho e Salto do Paraopeba, atualmente detidos pela CEMIG, geração e transmissão S.A., CEMIG-GT, e pela Horizonte de Energia S.A., em favor da MANG, participações e agropecuária LTDA. É o sorteio. Diretor, é ouviu. item 14, processo 48.500.002-04-2024-11, declaração de utilidade pública para fim de desapropriação, em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, S.A., CETEP, das áreas que têm necessárias a implantação da subestação correntina. Vamos ao sorteio. Diretor, Fernando Luiz Mosna. item 15, processo 48.500.0066-40-2023-13, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da CEMIG-D, distribuição S.A., das áreas que têm necessárias a passagem da linha de distribuição Arinos 3, Riachinho 2. Vamos ao sorteio. Diretor, Fernando Luiz Mosna. item 16, processo 48.500.0066-4023-13, item 16, processo 48.500.0066-37-2023-08, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da CEMIG-D, distribuição S.A., das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Ambev e Garapé 1. Vamos ao sorteio. Diretor, Ricardo. item 17, processo 48.500.001-44-2024-37, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da CEMIG-D, distribuição S.A., das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Betim 5, Itaminas. do sorteio. diretora, Agnes Maria. item 18, processo 48.500.0066-38-2023-44, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da ENERGISA, Minas-Rio, distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição São Miguel da Anta, Canaã 2. diretor, Fernando Luiz Mosna. item 19, processo 48.500.001-86-2024-78, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da ELECTRO, redes S.A., das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Guaratinguetá, Cunha. vamos ao sorteio. diretor, Fernando Luiz Mosna. item 20, processo 48.500.001-93-2024-70, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da ENERGISA, ENERGÉTICA do Rio Grande do Norte, COSERN, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Lagoa, Nova 2, Santana, do Matos 1. vamos ao sorteio. diretor, Elvio. item 21, processo 48.500.001-08-2024-73, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da ENERGISA, da ENERGISA, C.A., das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão UTE, Manaus 1, subestação Distrito 3. diretora, Agnes Maria. O processo 48.500.001-1596-2023-55, será distribuído ao diretor-relator já sorteado anteriormente, diretor Fernando Luiz Mosna, Ferreira da Silva, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização ANEL nº 18. item 22, processo 48.500.001-1596-2023-55, requerimento administrativo, depois pela agropecuária, já está aí, comércio, indústria, e transporte de produtos agropecuários da ENERGISA, em faixa do despacho número 4.552-2023. Esse, então, foi o diretor Fernando. item 23, processo 48.500.003-377-2023-19, será distribuído ao diretor-relator já sorteado anteriormente, diretor Elvio Neves Guerra, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização ANEL nº 18. item 23, é o requerimento administrativo, depois pela Laticínios, da Nata, LTDA, em faixa do despacho número 4.554-2023. Esse, então, foi o diretor, é Ovio. item 24, é o processo 48.500.0033-76-2023-66, será distribuído ao diretor-relator já sorteado anteriormente, diretor Ricardo Lava Latutini, item 23, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização ANEL nº 18. item 24, é o requerimento administrativo, depois por Donizete Jorge Pereira, AME, em faixa do despacho número 4.555-2023. item 24, é esse, então, foi o diretor Ricardo. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a segunda sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2024. muito obrigado, muito boa semana e feliz ano novo.